Mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba, só fica parada O samba não mexe, não mole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Na samba direitinho, de cima e embaixo Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Da pataia da Paiaba Etapa da Paiaba Da pataia da Paiaba Na pataia da Paiaba Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Vem olhar pra mim Por causa do amor Desfaz pra si Vem olhar pra mim Por causa do amor Vem olhar pra mim Desfaz pra si Diz有沒有 Vem olhar pra mim E um Continua Vem olhar pra mim Vem olhar pra mim A CIDADE NO BRASIL A insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Vem chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ah, meu coração Pede perdão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Colhe sempre tempestade Vai Vai Meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca percoado Não é nunca percoado Pede perdão 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 Não é nunca percoado Pede perdão Pede perdão Pede perdão Pede perdão Ah, meu coração Pede perdão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade O ar, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado 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 E aí Vou te contar Que os olhos já nem podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais Que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei A onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A onda que se deixa surpreender A onda que se deixa surpreender A onda que se deixa surpreender A onda que se acontece naquela época E da outra vez A onda que se deixa surpreender Na primeira vez, era a cidade Da segunda ao cais, a eternidade Na segunda ao cais, a eternidade Na segunda ao cais Na segunda ao cais, a eternidade 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 Na segunda ao cais Na segunda ao cais Na segunda ao cais, a eternidade Na segunda ao cais, a eternidade Na segunda ao cais No cais, a eternidade No cais, a eternidade Na segunda ao cais, a eternidade No cais, a eternidade No cais, a eternidade No cais, a eternidade Na segunda ao cais, a eternidade No cais, a eternidade No cais, a eternidade Na segunda ao 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 cais, a eternidade schautada Eu – um professor mudou pra frente da casa do meu pai E . e tava, assim na frente da casa Esse professor Uma pessoa, que mudou pra casa também E mais um outro do banco Lá E aí eu fui conversar com esse professor E tivesse um moço do lado Que era um noivo Depois eu soube Mas na hora Já tirou a aliança e tal, e aí me conheceu, e aí a gente começou a namorar, e aí casamos. Quando nós casamos, eu já tinha feito o curso de magistério e contabilidade, porque o meu pai não deixava a gente sair para fazer faculdade. Então eu estudava lá em Dom Aquino, as minhas primas, Daci, Nora, Belmiro, todo o pessoal da minha tia Maria já morava em Cuiabá, mandava as roupas delas, que não serviam mais aqui, e aquilo era a maior felicidade para nós. A gente apertava, arrumava e utilizava lá em Dom Aquino. E aí casei, passei a lua de mel em Salvador, essa história também foi incrível, porque, nossa, falei para minha mãe, preciso fazer o de choval, e aí ia conhecer o mar, conhecer o Nordeste. E aí mandei fazer umas calças brancas, que colocava dentro de uma bota, vocês imaginam, uma bota até o joelho, salto alto, uma blusa de um tecido brilhoso, e fui para Salvador achando que eu estava arrasando. Quando cheguei no alto em Salvador, todo mundo me olhava e eu pensava, nossa, está lindo. Hoje eu imagino a loucura, o calor de Salvador, e eu lá, mas tudo certo. Aí viemos embora, moramos um pouco em Dom Aquino, aí, né, você é recém-casada, a Maria anda apaixonada, o corpinho em cima. Aí estava passando uma novela, foi o lançamento do, vocês já vão descobrir a minha idade. Aí o marido me deu de presente um gol, eu estava me sentindo assim, glória a filha, sabe? Que era ela a novela. Aí fomos embora para o Recife, porque ele era bancário, do Banco da Amazônia, e aí nós fomos morar no Recife. Aí o mundo se abriu, aquela menina de Dom Aquino, Pochorel, uma cidade pequena, conheceu a segunda maior cidade do Nordeste. E aí eu fui morar em Boa Viagem, na Conselheira Aguiar. No início, nós levamos esse golzinho, e ele ia trabalhar no centro da cidade, no Recife Velho. André, aqui na vez, se estiver assistindo, um beijo. E aí ele ia trabalhar no Banco da Amazônia e eu ficava em casa. Ia para a praia, dormia, não tinha que fazer o almoço, porque ele estava trabalhando e só voltava à noite. E aquilo começou a me incomodar. Daí eu vi andando lá que tinha o FISC. Aí eu comecei a fazer o FISC, comecei a pensar em fazer uma faculdade. E aí comecei a fazer letras na Faculdade de Filosofia do Recife. Fafiri. Professor Cadu, se você estiver assistindo, lembra da Fafiri? Foi um curso maravilhoso, fantástico, que te ajuda a raciocinar, a ter raciocínio lógico. E lá, nos trabalhos, eu escrevendo, uma professora falou, Helenice, investe nisso, você tem jeito para a coisa. Mas aí, quem escreve a nossa história é Deus, né? É Deus, acima de tudo é Deus. Exatamente. Aí eu comecei, eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. Lá em Dom Aquino, esqueci de falar, trabalhei no escritório de contabilidade também. Era um chão de terra batida, um cantão, um piso de batidão, sabe? Não tinha o que tem hoje. Então, eu sempre queria trabalhar, ter o meu dinheiro e tal. E aí, eu fiz concurso, imaginem só, acho que era EMTU, eu ia trabalhar nas ruas do Recife, do ônibus, do França, tal, tal. Mas aí, não tive coragem de assumir. E aí, surgiu o concurso do Banco do Brasil. Já tinha o meu compadre, Antônio Nival, que trabalhava no Banco do Brasil. Eu tinha a maior admiração, falava, nossa, só gente inteligente trabalha no banco. No banco. Aí, eu soube que o meu pai tinha a maior vontade de que eu trabalhasse no Banco do Brasil. Isso me deu um gás, me motivou muito. Só que eu não sabia matemática. Na época, até que sabia um pouco de português, porque no curso de letras, você aprende muito português, né? E aí, eu estava afiada no português, mas não sabia nada de matemática. Aí, o marido falou, olha, vou te ensinar matemática. Só que daí, ele é muito disciplinado, determinado. E eu, não. Eu não tenho horário para estudar, sou bagunçada nisso aí. Mas eu tive que me adequar. E não parece, sabia? Que você parece uma mulher muito organizada, sabe? Não. Quem te vê assim... Olha, fala... Milenice, primeira colocada no concurso de remoção. Uhul! Disciplinada. Estudiosa. Aí, ele falou, então você vai parar de assistir novela. Primeira coisa, eu chorava de ódio, porque eu tinha que sentar e aprender matemática todos os dias. Mas daí, depois de uma semana, você começa a gostar daquilo. Aí, eu fui desenvolvendo, desenvolvendo. Sei que, ao final, ele falou, olha, eu não consigo mais te ajudar. Eu não... O que eu sabia, eu já te ensinei. Aí, eu fiz cursos particulares de matemática. E aí, eu estava boa na matemática. Fiz concurso, Banco do Brasil. Naquela época, era para o Brasil inteiro. Eu fiquei em 49, no 49º lugar, né? E fiquei muito feliz. Meu pai, muito orgulhoso. Nossa! Daí, eu fui trabalhar no interior de Pernambuco. Porque, na época, eu morava no Recife. Fui trabalhar no interior de Pernambuco. Adivinha o que eu fiz com o meu primeiro salário? Nossa, aquilo era uma... Roupas, roupas, roupas. Só pode ser roupa. Comprei uma bolsa. Aí, eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe estava na escola, ela ia lá aqui, no primeiro salário, ela comprou uma radiola vermelha. Então, tal mãe, tal filho, tal mãe. Ou algo assim, né? Foi uma experiência muito bacana. Aprendi muito no Banco do Brasil. Trabalhei 14 anos no banco. Comecei no setor de crédito geral. Então, fazia cédulas. Eu amava aquilo. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no Banco do Brasil. Porém, eu fui colocada no caixa. Mas, antes de ir para o caixa, vamos falar, então, Banco do Brasil de Paraná, Rondônia. Porque, de pesqueira, o meu marido veio transferido para Mato Grosso, para São José do Rio Claro. E, daí, eu vim também para Mato Grosso. E, depois, eu fui para Rondônia, trabalhar no Banco do Brasil. E, lá de Paraná, eu falei, eu preciso estudar. E, aí, eu comecei a fazer o curso de Direito na Ubra. Lá, nasceu a minha filha, Laura Maranta. É a única filha que eu tenho. Linda, inteligente, maravilhosa. Amo de paixão. Às vezes, eu me sinto até culpada, porque dediquei muito a minha vida profissional. E, poderia ter ficado mais tempo com ela na infância. Fui uma mãe que não me preocupei muito. Assim, ah, vou enfeitar, vou colocar uma roupa bonita, um laço. Como, normalmente, as mães fazem. Mas, eu sempre incentivei a minha filha à leitura. E, eu penso que esse legado, ninguém tira dela. Hoje, ela é advogada. Então, onde ela estiver, eu falo, eu brinco com ela, que eu posso morrer e ela está tranquila profissionalmente. Então, isso me orgulha muito. Então, de Paraná, foi um período da minha vida. Pessoal do Banco do Brasil de Paraná, beijo. Estão assistindo. Só que, daí, eles me colocaram para trabalhar no caixa. Eu estava lá. Todo dia dava uma diferença. Eu fui a pior caixa do Banco do Brasil. Porque eu não tenho essa disciplina, essa determinação. Todo dia dava diferença. E eu fazia, eu chorava, brigava. Eu estou aqui atendendo clientes. Daqui a pouco, eu estava lá em Recife. Daqui a pouco, eu estava em Mato Grosso com a minha família. Então, eu não tinha aquele foco necessário para exercer a função de caixa. Mas, isso foi muito bom. Porque eu comecei a ficar angustiada. Eu preciso sair daqui. Não é isso que eu quero para mim. Eu respeito esse trabalho. Eu tinha colegas do Banco que amavam. Falavam, eu cheguei em casa, não tenho que me preocupar. Porque já fechou meu caixa e pronto. E aí, eu comecei. Eu queria ir para a júri, né? O setor jurídico do Banco do Brasil. Mas, eu não consegui. Aí, eu falei, eu vou sair do banco. E aquilo, eu fiquei uma semana. Meu cabelo caía, caía, né? De nervoso. Mas, eu queria muito sair. Antes de sair também, porém, já estava esquecendo de falar para vocês. Eu tive uma ideia. Falei, vou ter um valor extra aqui. Não quero só esse salário do banco. E aí, coloquei uma sorveteria. A sorveteria chamava Gelaguela. Nossa! Que bacana! Eu já fui também. Já tive uma sorveteria. Apreendedora. Depois, a gente vendeu. E a Gelaguela continua existindo até hoje. E o sorvete era uma delícia, tá, gente? Então, tá. Aí, eu saí do Banco do Brasil. Isso quase deu divórcio. O marido falou, você é louca? A gente só pode sair de um lugar? A gente tira uma mão quando a gente está com a outra segura. E eu não queria saber de nada disso. Eu queria sair e eu tinha certeza do que eu queria. E eu tinha certeza que eu ia atingir o meu objetivo. Logo que eu saí, abriu um seletivo, um concurso simplificado, no Poder Judiciário, lá em Rondônia, para conciliador, que na verdade o nome era conciliador, mas você fazia as funções de assessor jurídico, né? E aí, abriu a seleção, eu me inscrevi. Eram quatro vagas. Quatro vagas. Parece que eram quatro vagas. E eu passei em primeiro lugar nessa seleção. E aí, tinha mais três colegas. Hoje, a Ritielli é defensora pública em Rondônia. A Juliana é advogada em Rondônia. O Marco é juiz de direito lá em Rondônia, lá em Ariquemes. A Carol, ela advoga também. Me parece que ela está advogando lá em Rondônia. E aí, fomos os aprovados. E aí, os juízes falaram, agora vamos selecionar quem vai para qual vara. E na primeira vara civil de Rondônia, tinha o doutor Nelson. Doutor Nelson, você está assistindo? Beijo em seu coração. Doutor Nelson era o juiz da primeira vara, já estava quase aposentando. Tinha o doutor Reinaldo, que hoje está em Porto Velho. Tinha a doutora Úrsula. Tinha outra juíza que agora eu não lembro o nome. E aí, eles foram escolher os assessores. Quem trabalharia com quem? E aí, foi muito engraçado. Porque os juízes se reuniram e disseram assim. Ah, quem vai ficar com quem? Não sei o quê. Aí, olha o critério que usaram. Ah, doutor Nelson, então a Velelice, como é a mais velha dos quatro aqui, trabalha contigo na primeira vara e tal. Aí, os juízes mais novos escolheram lá as novinhas bonitinhas. E aí, todo mundo começou a trabalhar. E eu sempre amei escrever. Talvez influência lá da minha madrinha que lia. Talvez por toda essa bagagem que veio aí, hereditária, que eu coloquei para vocês. Sempre gostei de escrever. E também, por ter trabalhado no Banco do Brasil, todas as sentenças que envolviam bancos, eles passavam para eu estudar aquilo, preparar relatório, aquilo que todo mundo já sabe. E o doutor Nelson, ele estava aposentando, ele viu que eu gostava de escrever e ele foi passando as coisas para mim. E aí, o pessoal falava, nossa, Velelice, mas você é boba, fica trabalhando aí muito, não sei o quê e tal. Mas isso, gente, e eu gostaria que todos os jovens que estivessem assistindo escutassem bem isso. Eu trabalhava muito, realmente. O que ele me passava e eu procurava mais coisas para fazer, isso me deu uma bagagem muito grande. Esse aprimoramento, né, Velelice? Fazer além do que foi pedido, isso é muito importante. Muito importante, exatamente, Wagner. E aí, sei que no final, a gente foi fazendo amizade, aí o juiz já falava para mim, ah, Velelice, faz isso aqui e tal. Eu falava, não, vamos fazer. Vocês escolheram as bonitinhas, brincavam e acabavam fazendo. Então, foi um período muito rico também na minha vida profissional, de conhecimento. Tenho o maior carinho, o maior respeito por Rondônia. Lá em Jicaraná, onde eu fiz a minha faculdade, eu fui monitora de direitos reais, tinha um professor que o pessoal chamava de marronzinho. Ele era terrível. As pessoas tinham dificuldade com direitos reais, né? Muitos colegas tinham, não gostavam. Eu amava aquilo. Ele era baiano, a mulher dele era baiana, então havia uma identificação. A doutrina dele, lembro hoje, Capinha Vermelha, Orlando Gomes. E nós, com aquele livro ali, a gente gostava muito. A minha tese final foi em cima dos direitos reais também. E quando eu fui transferida para a Arquemes, eu fui contratada também para dar aula na FAAM, nas faculdades associadas de Arquemes. Então, desde que eu terminei a faculdade, eu sempre fui ligada ao magistério. Sempre gostei e gosto até hoje. Penso que eu não seria 100% feliz se eu também não tivesse, pelo menos, uma disciplina aí para trabalhar, para ministrar aulas, para aprender também. Então, sempre fiz isso. E aí, lá em... De Paraná, Rondônia, eu... Não, de Paraná não, Arquemes já. Eu comecei a ver o trabalho dos magistrados. Meu primo Belmiro, que é uma referência na nossa família, era juiz de direito aqui no Mato Grosso. Eu falei, eu quero ser juíza. Porque na faculdade eu dizia que eu queria ser doutrinadora. E aí, depois que eu terminei, eu falei, eu quero ser juíza. E aí, eu comecei a entrar na área dos concursos públicos, de fato, a estudar para concurso. E eu vi o quão... Você precisa de muita dedicação. Você tem que ter um psicológico muito forte. Porque as pessoas cobram. Então, os meus colegas concurseiros que estiverem me ouvindo, eu me sinto identificada. Por quê? As pessoas, às vezes, falam, nossa, estuda tanto e não passa. Nossa, é tão inteligente e não passa. Só que concurso público é uma caminhada. Você começa não passando nem nenhuma prova. Depois você passa na primeira fase. Aí você não passa na segunda. Aí você começa a passar na segunda, não passa na terceira. Então, eu queria dar esse testemunho. Foram muitos anos. Claro que a caminhada começou lá atrás, com os dois cursos de segundo grau, com o curso de letras. Tudo isso foi me ajudando e formando o que sou para conseguir passar nos concursos e estar onde eu estou hoje. Primeiro, Deus, claro. Acima de tudo, Deus. Com certeza. Deus. Isso. E você saber no seu coração o que você quer para você. E não... Lógico, a gente fica triste na hora, mas ergue a cabeça, continue estudando, que você consegue, sim, passar no concurso. Vamos lá, então. Aí comecei. Aí vim aqui no Mato Grosso, fiz concurso para magistratura do trabalho. Não sei por quê, porque eu detesto direito do trabalho. Mas me empolguei, fiz e passei na primeira fase. Tirei nota mínima para passar, mas passei. Aliás, quero registrar que passei em todas as primeiras fases. Nunca reprovei nenhuma. Não vou fazer mais concurso, mas nas anteriores não passei nenhuma. Não reprovei nenhuma primeira fase. Reprovava na segunda. Quando eu passei na primeira fase aqui no Mato Grosso, já senti juízo. Nossa. Foi horrível. Na segunda fase, tirei uma nota péssima, fui reprovado. E aí começaram as trajetórias. E lá em Ariquemes, eu fiz um concurso para magistratura. Sabia que eu queria aquilo, achava bonito. E eu tive a honra, a alegria, falo com o maior orgulho mesmo, de ter tirado a maior nota na sentença civil. Eu era muito estudiosa do processo civil. Isso me ajudou muito. O doutor Nelson me ensinou muito. É um homem sério, digno, inteligente. Aprendi muito com ele. E aí, na prova, na sentença penal, tirei a nota mínima, só para passar. E aí eu fui lá, naquela época, tinha que ficar uma semana na Associação dos Magistrados, fazendo vários testes psicológicos. E daí tinha a prova final, prova oral. E aí, um dia antes da prova oral, meu pai faleceu. E eu tive que escolher, vou fazer a prova oral ou eu vou para o velório do meu pai. E foi uma decisão muito difícil, que há poucos tempos eu descobri que eu não tinha superado isso. Eu achei que tinha superado, mas não. Eu falei, eu não vou para o velório do meu pai, porque ele já faleceu, ali está só o corpo. Eu vou fazer a prova da magistratura. E aí fui fazer a prova oral e eu não passei. Eu fui reprovada na prova oral. E eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Eu falei, nossa, quem adiantou? Eu não fui ver meu pai. E aí eu reprovei. Ah, o pessoal que fez a prova já conhece o meu trabalho, não adiantou nada. Ah, Deus não gosta de mim. E aí as pessoas falavam, é assim mesmo. Quando Deus fecha uma porta, abre outra. Abre outra. É, abre outra e eu, olha a arrogância. Ah, imagina, não tem isso não. Ih, Deus não gosta de mim. Fiquei mal. E aí, pouco tempo depois, abriu um concurso. Ainda fiz alguns concursos, até o Rui, filho da Arimatea, me acompanhava aí fazendo concurso também. No voo, eu levava um floral, porque eu tenho claustrofobia. E aí ele falava, me dá esse floral. Eu falava, Rui, conversa comigo, fala comigo. Tinha que ser os homens. Porque eu sou meio machista, minha filha fica brava, mas eu falo, confio mais nos homens que nas mulheres. Se tiver que agir e fazer alguma coisa, vai ser o homem. E aí a gente tem muitas histórias. De repente a gente faz aí com o Rui, outro dia uma só para falar desses concursos Brasil afora. Isso é bacana, né, Belê? Isso é muito bom a gente relembrar essa passagem. Para ser algo, nós temos que ter uma base. É isso que você é, né? Essa referência, os concursos que você fez. Isso é muito bom. Mas eu queria saber de uma coisa. A questão do concurso do cartório. Como é que foi esse seu interesse pelo cartório? Tá certo. Ó, antes de falar disso, vou mostrar aqui, ó. O AB Rondônia, 12 meses. Nossa! Uhul, Rondônia! Que bom! Advoguei só um ano. Bom, vamos lá para o concurso de cartório, então. Então, eu queria muito a magistratura, achava que eu só seria feliz sendo magistrada. Mas quem conhece a gente é Deus e está tudo traçado. Acreditem nisso. Nós temos a ilusão de que nós que vamos escolher a nossa profissão, onde vamos morar, o que vamos fazer. Mas Deus já está com tudo isso escrito. Tenho certeza absoluta disso. A prova é o que eu sou hoje. A minha prima trabalhava no judiciário aqui no Mato Grosso, Sara. E ela falou para mim, olha, filé, abriu concurso para cartório aqui no Mato Grosso, o que você não vem fazendo? Marcelo falou para mim que é um ótimo concurso, que se ele estivesse começando a vida profissional dele, ele faria concurso para cartório. Eu não me empolguei. E olha que eu já tinha feito até correção em cartório, porque o doutor Nelson, onde eu trabalhava, na primeira vara civil, ele fazia as correções, né? Ele era responsável pela fiscalização dos cartórios. Então, fiz cartório, fiz correção junto com ele nos cartórios lá de Rondônia. Só olhava se estava tudo limpo, se tinha sequência, se eu não sabia aquilo, né? E aí ela falou, eu não me empolguei. Mas aí ela falou, 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 vem fazer. Eu vim fazer o concurso de cartório no Mato Grosso, o último concurso que teve, porque esse ainda está em andamento. Correto. E aí, um dia antes da prova, eu falei para o meu marido, que trabalhava no banco, o que você tem lá, que é feito no cartório, que é registrado lá no cartório da Alzira e tal. E aí ele me deu uma cédula que foi registrada de um financiamento bancário. E na primeira vara civil, onde eu trabalhava, a gente fazia muito aquele reconhecimento de paternidade administrativa. E aí eu vim, fiz a primeira prova, não tirei uma boa nota, tirei cinco fechadinho, ou seja, 50% da prova. Fui embora, na época foi a SESP, aquela que você faz um, fazia uma, anulava a outra. Anulava a outra. É, bem complicado de fazer a prova da SESP. Espera aí, gente. Vamos tomar. Vamos molhar o bico. Aham. E aí, fui embora. Daí a minha prima falou, saiu o concurso de cartório aqui, você passou. Falei, não, não passei. Passou, você passou. E aí que eu fiquei sabendo que tinha uma lei aqui no Mato Grosso que estipulava que se você fizesse 50%, você estava aprovada. E aí, eu comecei a me empolgar. Falei, opa, passei. E aí, eu realmente fui estudar para a segunda fase. Daí, no dia que eu vim para o Mato Grosso fazer a segunda fase, eu peguei essa cédula que ele deu e vim lendo de lá para cá. Gente, olha o que caiu na segunda fase. Caiu, para você dissertar sobre a paternidade administrativa, que era o que eu fazia direto lá na primeira fase. Nos processos, nas ações. E a outra peça prática foi essa cédula. Então, eu tirei uma nota muito boa aí na segunda fase. E tenho certeza absoluta que tudo estava traçado. Não tinha ideia do que era um cartório. Ficava perguntando para o Rui, não era em matéria. E o Rui ainda brincava comigo. Porque eu falava assim, na época, gente, eu ganhava no Banco do Brasil R$ 1.500. Eu falava, Rui, será que eu vou ganhar isso no cartório? Será que é mais? E aí, ele brincava. Eu falei, Léo, dobra isso aí para você. Eu vou lá trabalhar para você. E aí, foi uma trajetória também demorada. Porque a gente vinha, marcava audiência. Né, Anny? Anny, se lembrar. Anny, Rogério. O pessoal brincava que ia ter uma sala para eles lá do tribunal. Porque eles ficavam lá, peticionando, conversando, para que o nosso concurso se concluísse. Corresse, né? Exatamente. Enfim, foi marcada a audiência de escolha. Eu dei uma andada nas cidades. Porque eu estava há muito tempo afastada de Mato Grosso, embora eu seja mato-grossense. E aí, alguns amigos da minha irmã, eu perguntei. Quais são as cidades do Mato Grosso que estão crescendo? Porque daí eu quero crescer com a cidade. Na minha colocação, vou pegar aí, imaginava que eu fosse pegar um município. E aí, eu lembro bem que, na época, eu tinha pensado Gaúcha do Norte ou Bras Norte. E aí, eu passava ali na BR, vinha Rosário Oeste, mas eu falava, não vou nem entrar, porque Rosário Oeste não vou pegar com marca na minha colocação. No dia da audiência, todo mundo com as suas listinhas, eu sentei ao lado da Anne, do Rogério, da Cida, que hoje está em Goiás. O Múcio estava atrás. O Múcio. O Múcio. O Múcio, um abraço. Um abraço. Um abração, o Múcio. Espera aí que eu lembrei do negócio do Múcio que eu tenho que contar. E aí, minhas irmãs também estavam atrás na audiência. Vou contar a história aqui do sonho que eu mostro, tá? Nessa agonia de esperar a sessão de escolha, de esperar a conclusão do nosso concurso de cartório, eu tive um sonho assim, eu estava num local, eu vi a cor da parede, aí um moço magrinho, cabelo preto, que mostrava um livro desses, grossão, assim, com a capa preta, e ele falava, olha, dá 13.333, você quer? Eu falava, eu quero. E tinha um balcão de madeira. E aí, para minha surpresa, depois, quando eu cheguei em Rosário Oeste, aquela cor da parede do sonho era aquela, e o Múcio magrinho, cabelo preto, até hoje, né, o Múcio? Porque eu não conhecia o Múcio na época. Mas vamos lá para a sessão de escolha. Eu com a minha lista, como funcionava? Funcionava, você ficava sentado, a pessoa que estava na sua frente se encaminhava, né, e dizia a cidade que ela escolheu. Então, eu já tinha ticado a minha listinha, a próxima cidade era Brasnorte. Quando a pessoa estava lá na frente, você tinha que levantar, para daí, quando ele viesse, você já ia se encaminhar, né? Essa era a organização lá da sessão. Eu só escutei ele falar assim, Brasnorte. Aí não tinha mais opção para mim. Aí eu virei para a Anny e falei, Anny, e agora, Anny, o que eu escolho, Rogério? O que eu escolho? A Anny falou, escolhe Rosário Oeste, porque o tabelão lá é o Múcio, ele é super organizado, inteligente, o cartório está redondinho, pode pegar sem medo. Aí eu vou lá, segundo ofício de Rosário Oeste. E ponto. Quando eu voltei, a minha prima, Delma, que está assistindo, né, Delma, e a minha irmã, Selma, elas disseram assim, mas por que você pegou Rosário? Rosário não tem futuro, Rosário não sei o quê. Aí eu fui, dei uma murchada. Mas no mesmo dia, eu chamei meu irmão e fui para Rosário Oeste, para minha família conhecer. E estou em Rosário Oeste até hoje. Foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu fui muito bem acolhida em Rosário Oeste. Rosário Oeste é muito próximo aqui de Cuiabá. Você quer vir no médico rapidinho, você está aqui. Você quer fazer um curso. Eu fiz uma pós-graduação, por exemplo, na Universidade Federal de Mato Grosso, que eu tenho o maior orgulho do mundo, de CPC atual. Eu fiz matérias aí do mestrado também na Universidade Federal de Mato Grosso, que eu tenho o maior orgulho. Então, tudo isso possibilitou pela proximidade. Amigos meus que estavam depois, que acharam que tinham feito uma melhor escolha, depois me disseram, olha, a sua foi melhor, porque eu estou muito longe, tudo é muito caro, muito difícil. Rosário Oeste, eu fui muito bem acolhida, a equipe é tranquila, o pessoal da cidade também. Eu estou sempre de portas abertas. Então, tem alguém que está com problema, chega, senta, fala comigo. Eu amo isso, eu sou muito feliz, eu amo o meu ofício. Não tem nenhuma profissão, tenho certeza absoluta que me faria feliz e realizado o quanto eu sou hoje. Eu sou tabeliã, está no sangue. Não quero ser registrador de imóveis de jeito nenhum, porque eu seria infeliz sem esse contato, sem brincar, sem analisar aquele problema que a pessoa traz, achar uma solução para ela. Isso me orgulha. pegar, olhar um modelo lá e fazer o meu, porque eu gosto de... Não sou muito chegado em tecnologia, eu gosto... É como se eu estivesse lá... Escrever? Talvez eu goste de escrever. Então, cada escritura seria de um jeito, brincar com as palavras seriamente. Talvez a lapidação lá do garim, quando eu nasci, seja forte nas minhas veias. Admiro e respeito muito a magistratura. Como eu disse, meu primo Belmiro Maia foi juiz no Mato Grosso. Tenho vários amigos juízes. Acho lindo, mas não quero para mim. Deus sabe tudo. A qualidade de vida que eu tenho hoje como registrador, como notário e registrador. É, porque eu tenho o resíduo civil das pessoas naturais, das cidadanias para as pessoas. Nasceu, é lá comigo. Casou, é lá comigo. Morreu, a família vai lá comigo também. Depois ela vai comigo para fazer o inventário. Ah, quero fazer um testamento, é lá comigo. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Isso que é gratificante na nossa função, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o quanto é importante os cartórios para o Brasil e para a sociedade em geral. Muitas vezes recebemos várias críticas, né, Belê? Ah, o cartório é caro, não entendem. A função que o cartório exerce de levar a garantia, a fé pública, a publicidade, a legalidade dos atos públicos, isso é muito bom. Eu, assim como você, gosto muito da área notarial, sabe? Desde menino. Eu acho que eu nasci dentro do cartório, igual você aí, lugarinho. Que legal, que legal. Belê, deixa eu fazer uma pergunta. No início da nossa atividade, sempre tem, assim, esses percalços, essas dificuldades. Quais foram as dificuldades que você encontrou no início da sua função lá em Rosário West? Tinha alguma dificuldade no andamento, na condução do cartório? Quais foram as suas principais dificuldades no início da sua carreira? Certo. Primeiro, como eu disse, não tem ninguém da minha família que era de cartório. Eu entrei no cartório para casar lá em Doaquino, o senhor Osvaldo, que hoje é registrador de imóveis em Campo Verde. Ele fez o meu casamento, ele era o tabelião lá em Doaquino, na época, né? E, então, não tinha esse contato, afinidade nenhuma. Depois, trabalhando no Banco do Brasil, em São José do Rituário, aí a gente fez amizade com o pessoal, com nossos colegas, que o seu gentil era o tabelião lá, então tinha amizade com ele, conheci um pouquinho do cartório. Mas você só sabe o que é realmente quando você entra na atividade. Na atividade. Eu fui para a Rosário Oeste, o Eomus falou para mim, olha, lá tem uma equipe bacana, leal, dedicada. E aí eu continuei com aquela equipe. Quais foram as dificuldades? Com relação ao trabalho, não. Uma semana que eu estava fazendo aquilo, parece que eu já nasci fazendo. Era tranquilo para mim. Porém, a dificuldade que eu tive, eu tenho, e eu tenho certeza que muitos colegas têm também, e eu gostaria que todos os aprovados aí no concurso de Mato Grosso, no concurso de outros estados, prestassem atenção nisso. Nós estudamos muito para fazer o concurso, é um dos concursos mais difíceis. Concorridos, né? Muito concorridos. Porém, nós não nos preparamos para a atividade notarial e registral, porque nós temos um serviço público exercido de forma particular. Então, essa gestão particular não nos é ensinada, nós não nos preparamos. Hoje, começamos a trilhar um caminho diferente nesse sentido. Mas você faz um concurso, igual você faz concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para todas as carreiras jurídicas, né? E aí, você se depara. Eu tenho que local comprar o meu imóvel, eu tenho que local comprar o imobiliário, equipamentos de informática, escolher um sistema de informática, contratar colaboradores, fazer a gestão de tudo isso. Não, é fácil. Então, foi com muito amadorismo, com muito sofrimento na carne, mas com uma intuição, porque o nosso coração, ele não nos engana. A sabedoria está dentro de nós. Ela nos é concedida por Deus, o Espírito Santo manifesta, e eu não estou falando de religião, né? E se a gente aprender a ouvir isso, a gente não erra muito, não. Mas a gente tem tanta ferramenta, tanta tecnologia para a gente aprender isso, né? Então, eu peço a todos que estão ingressando, e os que já estão, que prestem atenção nisso. Porque nós temos que fazer a gestão financeira do cartório, a gestão de pessoal. Então, essa, para mim, foi a parte mais difícil. Imagino. É sempre, né, Virenice? Porque a gente não tem ideia como é que vai ser esse andamento, né? É que as pessoas não entendem que cartório você vai praticar os atos, tem que verificar a despesa, a receita, o imposto de renda, e as pessoas acham que é uma coisa muito maravilhosa, né? Cartório é rio de dinheiro. Belê, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que é importante hoje o gerenciamento dos cartórios através de dados estatísticos? Você ainda gosta de ter tudo em planilha, acompanhar? Ou você gosta de fazer aquela conferência física? Como é que você avalia isso hoje para os cartórios? Essa questão de gestão de qualidade com dados estatísticos? Certo. Como eu estava dizendo, e a maior dificuldade foi exatamente essa parte administrativa do cartório, que é a parte jurídica, a gente lida melhor com isso, né? Já tem um preparo. E a gente fazia isso de forma muito amadora. Porém, a realidade hoje é outra. Hoje nós trabalhamos com os indicadores. É uma ferramenta fundamental. Depois que você começa com isso, não dá mais para viver sem ela. Porque através dos indicadores, você vai medir se tudo aquilo que você traçou, que você aprende, que há planejamento estratégico. Todo mundo faz. Uma dona de casa faz um planejamento estratégico. Todas as profissões, todo mundo, de certa forma, faz. E aí, como que você vai medir? Se aquilo que você planejou, aquilo que você estipulou, as metas traçadas, se elas estão sendo cumpridas, se você está no caminho certo, somente através dos indicadores. É ele que vai medir isso para você, de repente, tomar uma ação corretiva, né? Ah, eu estipulei lá uma meta de que eu vou lavar as escrituras em três dias. Como é que eu vou saber se eu estou conseguindo cumprir essa meta? Inicialmente, lá no cartório, você não se preocupava com isso. Você ia recebendo os protocolos, os pedidos, ia fazendo aleatoriamente. Aí alguém conversava com você, olha, eu tenho urgência. Aí você para as outras, faz aquela. Isso não é bom, isso é amadorismo, isso não é profissionalismo. Então, depois que você tem uma NBR 15906, por exemplo, que você trabalha em cima daquilo, que você aplica os indicadores, né? Que eu, sinceramente, não sabia nem o que era um indicador, como que funcionava isso. Hoje eu vejo a total diferença de utilizar isso no nosso dia a dia. No acompanhamento, na aferição, se nós estamos conseguindo atingir aquelas metas que foram traçadas inicialmente, para o seu cartório. E eu queria dizer, Magda, não tem nada a ver agora com o que você falou, mas eu lembrei e não posso deixar de falar. Fique à vontade. O espaço é seu. Eu quero conversar. Fique à vontade. Que bom. Eu tenho um cliente, Fernando, paranaense, japonês, que geralmente é bem... É formal, né? E aí atendi a primeira vez, gostou do meu trabalho e todas as coisas dele eu faço. Um dia eu perguntei, você que é empresário, bem-sucedido, que trabalha no agronegócio, a gente ouve muito, isso me incomoda, eu sei que não é verdadeiro. Ah, cartório é caro, os emolumentos são caros. E ele diz, olha, os emolumentos de cartório não são caros. O que é caro no Mato Grosso, por exemplo, é o ICMS. Isso aí é um dos mais caros do Brasil, mais complicado. E aí eu falei, nossa, eu já sabia disso, mas é muito bom ouvir um cliente falando isso. que os emolumentos não são caros, realmente não são. E, assim, eu fico triste de ouvir, ah, cartório é só carimbar e cobrar caro. Não é a realidade nossa. Nós nos dedicamos numa simples procuração, numa incorporação imobiliária, qualquer complexidade do negócio, numa extinção de condomínio prodiviso, a gente se debruça, a gente estuda, a gente troca ideia com os colegas, a gente tem o apoio das nossas associações, que tem um arquivo de todas as decisões administrativas e judiciais relacionadas, tem nossa escola de notados e registradores. Então, é um trabalho que não é caro. E aqueles que usam os nossos serviços, realmente, eles sabem disso, eles sabem valorizar e sabem que não é caro. Agora você repete a pergunta que eu já esqueci. Não, com certeza, o que você falou, eu também já tenho observado, né, inclusive esses pecuaristas, agropecuaristas que vêm de fora, eles acham interessante, porque, por exemplo, em comparação com o que você acabou de informar, o Estado de São Paulo. Em São Paulo, uma escritura pode variar de até 25 mil, né? Aí chega aqui no Mato Grosso, 5 mil. E a mesma qualidade, gente, a mesma qualidade, a mesma presteza, a mesma seriedade, a dedicação, o empenho. E é isso que você falou. Beleiro, fala um pouquinho para a gente dessa questão do PQTA, do PIC, você avalia que isso é positivo para os cartórios, você avalia que os cartórios devam participar, porque esse ano foi complicado, devido à pandemia, né, alguns colegas, talvez por receio, ficaram preocupados em não participar do PQTA nacional, mas como é que a senhora avalia a questão da participação dos cartórios relacionados ao PIC, Mato Grosso, e ao PQTA nacional? Certo. Como eu disse, a gente, pelo menos eu, e alguns colegas, era um mundo totalmente desconhecido para nós. Então, quando foi em 2013 implantado o programa de qualidade aqui, me parece que o PIC, né, no EMT, eu já comecei, eu participei já, e aí eu não sabia o que era um indicador, eu fui estudar, a Noréga, ela promoveu vários cursos, tanto explicando a NBL, quanto explicando a aplicação daquilo nos nossos cartórios. e eu falo com a maior honestidade do mundo. Ajuda muito, mudou muito. Numa cidade igual a Rosário Oeste, que é pequena, minha querida Rosário Oeste, onde nasce o Rio Cuiabá. Nossa, não sabia, não sabia. Nasce o Rio Cuiabá em Rosário Oeste. Nossa, que bom. Você ouvir de um cliente assim, nossa, vocês têm missão, visão e valores, vocês têm identificação de, ah, lá, voltagem 110, 220, padronização. Então, a gente ouvir dos clientes, isso é muito gratificante. você confia que você aprendeu a trabalhar os fatores emocionais, fazer a gestão disso, trabalhar, melhorar a nossa inteligência emocional, perceber o perfil de cada colaborador, colocar ele no lugar certo. E não é porque eu sou da Noreg, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque se não fosse a Noreg, nós não teríamos participado do PIC, não teríamos implantado a qualidade no Mato Grosso. Isso me parece que foi um dos primeiros estados, ou o primeiro estado a implantar a qualidade. Então, a gente fez cursos, a gente aprendeu a questão dos 5S lá, dos japoneses, depois dos 10S. Não é fácil, não é fácil, porque a gente tem que motivar a equipe. Às vezes, nós queremos desistir, mas não podemos, porque daí você lembra de tudo que você já... Aprendeu? Aprendeu, aplicou, e você consegue medir os resultados. Com certeza. Então, há avanços e há retrocessos. Então, o PIC foi o primeiro, houve o acompanhamento da Noreg, a gente aprendeu tudo isso. Ah, vamos padronizar, vamos utilizar o uniforme, vamos dar essa cara desse lado aí, administrativo, bacana, vamos trabalhar a filosofia dos nossos cartórios. E daí veio também o PQTA, que o Mato Grosso também participou. o Mato Grosso foi, acho que por dois anos seguidos, o Mato Grosso foi o maior número de inscritos, de premiados no programa de qualidade total. O Mato Grosso começou lá no Prata, depois Ouro, Diamante, vários anos consecutivos. Então, um cartório pequeno... Mato Grosso não, Rosário Oeste, desculpa. Um cartório pequeno. Atingir toda essa premiação me orgulha muito. Eu sei que eu vou deixar um legado, estou indo embora agora, eu vou deixar um legado bom para a Rosário Oeste, porque aqueles colaboradores que trabalham ali comigo, melhorou o currículo dele, melhorou o aprendizado dele. Então, eu sei que eles vão seguir a vida profissional de uma forma muito mais rica, rica em todos os sentidos. E a colaboradora minha, Beth, às vezes ela brincava, tem que levar o 5S lá para casa. Então, a gente aplica, não só no cartório, mas a gente acaba levando para casa também. Isso é muito bom. No PQTA, os encontros, eu sinto falta também dos encontros presenciais. Por quê? Aquele, no Congresso ali, você receber a premiação, você vê o brilho nos olhos dos colegas. Aí você, ah, aquele cartório conseguiu aquilo, nós também vamos conseguir. Aí você conversa com eles, olha, implantei isso no meu cartório. Ah, tem o coleta seletivo em Rosário Oeste, por exemplo. Ninguém fazia isso em Rosário. Tem vários projetos sociais. Olha, no trabalho, o jeito de trabalhar dessa forma dá muito certo. Então, é muito, muito bacana. Mato Grosso está muito bem. Eu gostaria que todos os cartórios fizessem, porque daí vão falar, olha, a mulher tem razão. Eu sei que esse ano não foi fácil para nós, tem essa coisa inesperada da pandemia. A gente fez o que deu para fazer. O possível, né? O possível. Penso que os cartórios de Mato Grosso se superaram, fizeram muito mais. Teve o início em que muitos colegas ficaram perdidos. Ah, fecha, não fecha. Vou expor a risco meus colaboradores, não vou. Mas aí, depois da primeira semana, todo mundo já estava trabalhando, trabalhando muito remotamente, presencialmente, de forma agendada. Então, foi muito legal. E esses programas de qualidade, eles nos ensinam isso. Planejar, prevenir contra futuros riscos, ameaças que poderiam prejudicar nós exercermos a nossa atividade. Então, ver se a gente faz um planejamento estratégico, na aplicação do dia a dia no cartório. Isso é muito importante. Muito. A gente aprende a fazer uma coisa muito bacana, que passa em Rosário, passa em Nova Mutum, que é o plano de desenvolvimento individual, para cada colaborador, respeitando o perfil dele. Acho que é um dever nosso de tabelião, de registrador, identificar. Olha, esse colaborador gosta disso, então ele fica melhor aqui nessa função. Porque, senão, a gente vai fazer um desserviço para aquele jovem que está ali começando a carreira com a gente. Então, tudo isso a gente aprende nesses programas de qualidade. Qualidade. Velê, eu vou chamar você de Velê ou doutora? Vou chamar você de Velê. Velê, Velê. Velê. Doutora, quais são, na sua opinião, as sugestões para o melhoramento dos cartórios de Mato Grosso? Na sua concepção, o que a senhora atribui que deva ser implementado ou da própria Noreg ou por parte do Tribunal de Justiça para o melhoramento dos cartórios do Estado do Mato Grosso? Na sua concepção. Volta aí, Wagner, que eu me perdi. Repete aí, por favor. Doutora, tudo bem? O vídeo não fez defeito ainda. Oi. Vamos tomar mais uma. Vamos tomar mais uma. Vamos, vamos. Tá, ó. Começou a fazer defeito. É, que bom. Doutora Vilenice, na sua... Velê, Wagner. Ah, desculpe, Velê. Na sua concepção, quais são as suas sugestões para o melhoramento dos cartórios do Estado do Mato Grosso? A senhora acredita em ter mais empenho por parte dos nobres colegas? Deve ter mais cursos de capacitação por par da Noreg? Ou para o Tribunal de Justiça? A senhora acha que o cartório deva melhorar? Em que aspecto? Quais são as suas sugestões para o melhoramento dos cartórios de Mato Grosso? Na minha opinião... Opinião. Pode ser opinião. Pode ser opinião. Tá bom. Nós temos que trabalhar muito, mas muito mesmo, o atendimento. Investir muito em tecnologia. Eu tenho uma falha muito grande nessa área e preciso corrigir isso, melhorar, porque é um mundo sem volta. Talvez aquele novo normal que se comentava seja isso. Nós já estávamos caminhando para a tecnologia, mas houve um empurrão, um avanço. Então, nós temos que investir fortemente em tecnologia. Eu sei que cada cartório tem a sua realidade. Um cartório lá da capital de São Paulo é diferente do cartório de Rosário Oeste e até da capital de Cuiabá. Mas, na medida do possível, nós temos que investir, sim, em atendimento, tecnologia, capacitar os nossos colaboradores para atender bem o cliente. Todo mundo quer isso. Eu tenho certeza. Eu sou tabeliã, eu tenho contato diário com as pessoas. Você pode errar, mas se você tem um bom atendimento, ele vai entender, ele vai, olha, vamos resolver isso, vamos corrigir. Então, o cliente, ele não quer a perfeição do serviço. Claro que nós trabalhamos para a excelência, mas ele quer mais que isso, ele quer um bom atendimento. Ele quer ser ouvido, respeitado, naquilo que ele vai buscar diante da gente. Então, se nós focarmos em um excelente atendimento e investir em tecnologia, e nós, tabeliães e registradores, aprendemos a fazer a gestão administrativa do cartório, cuidar da gestão financeira, da gestão de pessoal, nossa, nós estaremos muito bem, obrigada. Todos os cartórios, e eu penso até que a corredoria deveria incentivar, olha, não sei, uma ideia surgiu agora, um diferencial aí do FUNAJURES, que é o valor que eles recebem a título de fiscalização da atividade, ah, vamos conceder quem estiver bem nessa área, vamos conceder, por exemplo, desconto para que aquele cartório em vista compre computadores melhores, servidores melhores, tem um sistema de informática e de tecnologia muito bom, acho que é dever do Tribunal de Justiça fazer isso. Então, sugiro que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso seja exemplo aí no país inteiro, incentivando os cartórios. Eu vi a entrevista da Maria Tereza, nova corredora corredora do CNJ, e ela falou, ah, temos que pensar na sustentabilidade dos pequenos cartórios, então, que tal começar o Tribunal de Justiça investindo nisso, né? Acho que é o caminho nosso é esse, Wagner. Eu acho, também concordo com a senhora, porque essa divergência das alíquotas, né, 20%, 17,5%, talvez criando ali uma outra alíquota a 10%, talvez poderia ajudar muito nessa parte. Guilherme, entre os atos praticados hoje nos cartórios, eu estou falando a nível nacional, todos os cartórios, qual setor, qual atribuição que a senhora acha que é importante ou mais importante, ou se a senhora acha que também todos são importantes? Como é que a senhora avalia essa questão? Olha, todos os atos praticados no cartório são muito importantes, né? Porém, eu penso que a gente deveria prestar uma homenagem para o cartório de registro civil das pessoas naturais. Esse cartório, ele tem todo o local, tem nas comarcas, tem nos municípios, tem nos distritos, nas diversas proporções. Mas onde você vai quando você, onde que é registrado quando você nasce? É no cartório do registro civil das pessoas naturais? Onde que é o seu casamento? O cartório do registro civil das pessoas naturais? Onde que a gente vai quando a gente perde um ente querido? A gente vai fazer o registro do óbito para o registro civil das pessoas naturais? O que tem dado um show também, ultimamente, investindo em cidadania. Eu concordo, não lembro agora quem que idealizou isso, mas realmente, o cartório de registro civil das pessoas naturais é o cartório da cidadania. Quando nasce a criança e você registra, ela já sai com o CPF. Isso é um avanço muito grande. O cartório de registro civil está na vida de todo mundo e em todos os lugares. Então, para mim, é o mais importante de todos. Sem dúvida, é o cartório de registro civil das pessoas naturais. Minha homenagem a ele. Sou registrador civil de pessoas naturais com muito orgulho. Concordo plenamente com a senhora, porque sem o registro civil não tem RG, não tem CPF, não se faz procuração, não se faz escritura e também não se faz um registro. Muitas vezes, o registro civil foi muito desprezado ali, mas deva-se com total honra aos serviços, ofícios da cidadania. Vile, temos um espaço aqui que vamos inaugurar. Eu lembrei de uma coisa. Ah, pois não. Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar o Bíblio. Só para registrar para os meus amigos, os colegas que, às vezes, não conhecem muito do dia a dia dos cartórios, eu queria dizer para eles que os cartórios de registro civil das pessoas naturais, 90% dos atos são gratuitos. Então, a gratuidade no registro civil é muito grande. Tem um fundo de compensação que não compensa todos os atos gratuitos. então, às vezes, ouve-se por aí. Ah, tem que pagar, tem que pagar. Não, está lá na Constituição e é o que a gente faz. Registrou uma criança, aquela primeira certidão é gratuita. Então, o óbito é gratuito e eu não poderia deixar de registrar isso. O cartório de registro das pessoas naturais tem muita gratuidade. O fundo de compensação não compensa. Não compensa. Tem aquelas questões também dos cumprimentos das decisões judiciais. Muitas delas, com ato gratuito, que são inúmeros cumprimentos das decisões também, que eu acho um serviço relevante. Guilherme, a senhora é devota de Santa Rita. Santa Rita de Cássia. Cássia, nossa, que legal. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós da história do seu Totó, do seu Raimundo, essa figura amiga, querida, para que as pessoas saibam um pouquinho, porque eu me identifiquei muito com a sua história. Você, além de ser mãe, muito família, muito unida. Explica para a gente quem foi seu Totó, quem é seu Totó, caso, esteja vivo, o que representa na sua vida? Na verdade, é difícil falar para mim. Raimundo Alves Neto, baiano, meu padrinho de batismo e um pai para mim. Meu padrinho, ele saiu junto com meu pai da Bahia aos 14 anos por aí e vieram primeiro para Etiquira, andou por esse estado aí no garimpo e depois Pochorel. Meu padrinho era solteiro, meu pai casou com minha mãe e meu padrinho cuidava de todos nós. Eu sou afilhada dele, meu pai saía no mundo e meu padrinho e meu padrinho aqui dava comida, dava amor, dava carinho. Meu padrinho ia para o garimpo e ele voltava no bolso com uma... Fiquei emocionada, esqueci o nome agora, esqueci o nome da fruta que tem no Mato Grosso, a marianinha, croadinha. É uma delícia, ele trazia para mim, outro dia ele trazia um jatobar, então tinha aquele... Tinha aquele amor, aquele garimpo. Carinho, duvido que em Pochorel tinha alguém que tivesse mais ouro que eu. Nossa! meu padrinho comprava ouro para mim, tinha uma corrente com a peixona de ouro, anéis, roupas, eu tinha muita, muita roupa. Meu padrinho sempre me deu e me dá o maior amor e carinho do mundo. Meu padrinho saiu de lá do Nordeste, veio para o garimpo, a vida inteira garimpeiro, hoje ele tem 94 anos, está dodói, mas vai ficar bom. Difícil para mim, muito difícil falar dele. Eles que deram o meu nome, como eu contei para vocês, para a minha madrinha que me falou, meu padrinho que cuidou de mim a vida inteira e até hoje. Então, é um amor do tamanho do mundo que eu tenho por ele. Ah, que bom, Vilei. Isso é muito bom ouvir de você. Isso fica muito marcante que você, além de tudo, sabe reconhecer as suas origens. Mas eu queria saber de uma coisa, uma curiosidade, até que todos os colegas vão saber também, essa veleira tem uma cara de ser muito estudiosa, dedicada. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência na cozinha, de um almoço, de um jantar, do peixe com escama. Conta para a gente. Aí tem histórias, tá? Conta rapidamente, porque assim, eu fiquei com medo. Vou contar rapidamente. Vou tentar resumir, tá? Falei para vocês que eu sempre gostei de ler, isso fez a diferença. Eu lia Bruna, Júlia, Sabrina, Faroeste. Deixa eu ver, tem uma aqui. Cadê? Peraí, tem uma aqui. Cadê? Já me perdi aqui. Amor selvagem. Nossa! Bom, eu lia muito. Aí, quando eu apaixonei lá aos 11 anos, uma das formas de ficar perto do amado eram os nossos picnics. Menina, você está assistindo, você lembra? A gente fazia os picnics, adivinha quem era a cozinheira? Ninguém vai acreditar. Eu queria fazer a comida mais maravilhosa do mundo para a altura comer e ficar encantada comigo, né? Então, fazia bolinho de mamão, acredita? Tirava o mamão verde, amassava, fazia o bolinho fritado e fazia comida. Hoje, eu sou proibida de chegar perto do fogão porque ninguém gosta muito da minha comida, não, tá? Bom, aí o meu compadre, Nival, ele tinha uma namorada lá em Duaquilo e ele vinha aos finais de semana com aquele rádio na mão ver a namorada. E um dia ele veio na Semana Santa, trouxe um peixe, falou, Vilela, eu vou namorar, você faz um peixe, trouxe aqui pra gente um vinho e aí quando eu voltar a gente come. Eu comecei a fazer aquele peixe e o peixe começou a ferver, ferver e as escamas foram aparecendo, aparecendo. Aí eu chamei meu pai e falei, pai, o que está acontecendo com esse peixe? Aí meu pai começou a rir, falou, tira aí. Aí tiramos esse peixe, lavamos a escama, lavamos, jogamos de novo na panela e foi feito o peixe e a gente comeu esse peixe aí. Depois de muito tempo foi que o meu compadre foi saber da história do peixe com escama. Mas, vem de quando eu aventurava na cozinha. E falando em amor, em paixão, vou contar rapidamente minha segunda paixão, né? Teve a dona aí do Tura, que eu contei pra vocês o primeiro amor, depois teve o casamento, mas tem um outro aí na história também. Também, 1,80m, por aí ou mais, só que moreno, nasceu 28 de dezembro, capricorniano, então totalmente diferente. Isso aí foi uma paixão avassaladora, foi lá para as bandas do Nordeste e olha só o que faz a paixão e o amor. Eu comecei a fazer a faculdade de filosofia, eu odeio filosofia, mas eu fui fazer filosofia em África Verde porque era uma oportunidade, um momento de ver o amado aí, tá? Então, tem algumas histórias aí de amor na minha vida também. Ah, que bom. Isso é muito bom, né, Belê? Essa história de vida. Parfato. Belê, vamos também lançar hoje um quadro dentro do projeto Memória chamado Bate Bola Rápido. São perguntas que eu vou fazer, você vai ter que me falar alguma palavra que venha à sua mente, né? Time de futebol. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu ente sim, Flamengo. Qual é o hobby da senhora? Seu hobby? Escrever, eu tenho um livro que vai ser lançado agora em outubro, Pedro Girassol, Mírio Infantil, tenho outros livros, né, de literatura, tenho peças teatrais escritas, tenho uma Nélia Matéria que a gente vai lançar no próximo encontro aí, presencial. Então, adoro escrever, tenho dois hobbies, escrever e viajar. Se você falar agora, vamos ali em São Paulo, vamos ali no Rio de Janeiro, vamos ali no Pará, eu estou pronto, estou com a mochila pronta e vou embora. Adoro. Quer me agradar? Me chama para viajar. Quer me agradar? Me chama para escrever, ler. Isso é muito bom. Bilé, uma música. Ai, são tantas, mas vou homenagear meu pai. Madalena, Madalena, você, meu bem-querer, meu bem-querer. Vou falar para todo mundo. Vou falar para todo mundo. Eu só quero... Eu gosto de você. Que bom. Bilé, uma comida preferida, uma comida, um prato. Abóbora, eu não vivo sem abóbora. Nossa. Se você quer carne ou abóbora, eu vou na abóbora. Que legal. Que bom. Bilé, um ídolo. Eu não tenho ídolos, eu tenho um foco, uma luz, que é Jesus Cristo. Sou muito fã, norteio todos os meus passos. É Jesus Cristo, com certeza, Nossa Senhora, que vai abrindo as portas. Eu tenho pessoas que eu admiro, né? Tem a referência na nossa família, que é meu primo Belmiro, que já está no céu, com certeza. E tem uma Mada Tereza de Calcutá, um Chico Xavier, mais próximo aí, o Obama, é uma pessoa que eu admiro. Maraca e Obama, isso é muito bom. Sim, Mada Tereza de Calcutá. Tenho pessoas aí que eu admiro, bastante. Bilé, uma frase. Andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Que bom. Isso. Um sonho, Bilé. Um sonho é ver a atividade notarial e registral no lugar que ela merece. Ver a atividade notarial com representantes no Conselho Nacional de Justiça, ver a atividade notarial e registral com conselho próprio, conselho de notários e registradores. Esse é um grande sonho que eu verei realizado. Com certeza. Bilé, um lugar para viajar que você... Que marcou a sua vida? Um marcante? Não é clichê, não, mas é a França. A França, o interior da França, maravilhoso. Que bom, que bom. Bilé, deixa para a gente aqui uma mensagem para todos os colegas notários, registradores, para os seus amigos também e também para todos os seus colaboradores, já que você exerce uma dupla função. Uma mensagem. Antes da mensagem, eu queria só dizer, porque hoje eu falei, eu comecei, né, esse nosso projeto Memórias dizendo que eu seria Bilé. Então, quem é Bilé? Bilé é metade Cora Coralina, metade Manuel de Barros. Manuel de Barros me lembra a minha infância, brincando com as pedras do garimpo de Pochorel, me lembra aqueles bonecos que a gente fazia com bucha, me lembra os presentes de meu padrinho, aquelas panelinhas de barro. Então, tudo isso me lembra, ô, meu compadre, lembra aí, vagalão, tentei, vagalão, tentei, lá na Pobre Santa, né, e Cora Coralina, porque ela fez da pobreza, da dureza, da mulher, lavadeira, da beira do rio, como tantas, igual minha mãe, minhas tias, Lourdes, ela faz disso, poesia, ela transforma a pobreza, a dureza, o que aparentemente seio em algo lindo. Então, é isso, metade Cora Coralina e metade Manuel de Barros. Eu queria deixar uma mensagem para todos os meus colaboradores de Roçar Oeste, de Nova Mutum, a mensagem é gratidão. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma na vida pessoal deles, na vida profissional. Se eu conseguir plantar uma sementinha do que é escolher uma profissão, ser feliz nessa profissão, eu já me sinto muito realizada. Então, muito obrigada a eles, muito obrigada por me permitir dedicar à Noreg, ao Instituto de Protesto, dedicar a tantas coisas. Peço perdão também porque eu não estou no dia a dia com eles, tá? Eu esqueço não, eu divido todas essas coisas, eu sei que eu deveria estar mais presente, mas eu procuro dar o meu melhor e eu tenho a compreensão, a gratidão deles. Sem eles, eu não conseguiria fazer tudo isso que faço e gostaria de fazer muito mais. então, essa é a minha mensagem para os meus colaboradores. E a minha mensagem para os notários e os registradores que já são e os que estão entrando, vamos nos unir e vamos fortalecer a nossa atividade. Vamos exercer a autonomia constitucional, administrativa, com unhas e dentes. Chega de ficar pedindo a suscitação de dúvida, consultando o Poder Judiciário, não precisa disso. Tudo que nós temos para trabalhar é suficiente, nós temos a Constituição, temos todo o ordenamento jurídico para nos socorrer, temos o ordenamento, temos a doutrina notarial e registral para nos socorrer, então, vamos fazer disso o nosso lema, exercer a nossa autonomia constitucional ao lado 236 garantido e transformar essa atividade, fortalecer cada vez mais essa atividade, né? É isso que eu gostaria de deixar para todos os colegas notários e registradores. Passamos por momentos difíceis? Passamos. Às vezes, somos injustiçados, mal compreendidos, inúmeras e inúmeras tarefas são solicitadas da gente, nós alimentamos com dados estatísticos diversos órgãos, entidades, e isso gratuitamente, nós temos muitos atos nossos que estão exercidos de forma gratuita, mas tem muito, muito para vir para nós ainda. Lá em 2007, quando eu ingressei, veio a lei autorizando fazer escritura de inventário, partilha, divórcio no cartório, a gente fez isso tão bem, hoje é o nosso dia a dia, tem milhões e milhões de atos, muitos outros devem vir para os cartórios, por que não fazer alteração de regime de bens, por exemplo, no cartório? Nós somos capazes de fazer, não tem necessidade, não tem sentido de ser feito no judiciário, vamos desafogar o judiciário, vamos dar sugestões de alterações do Código de Processo Civil, lá nas ações processórias, vamos sugerir ata notarial, lavrado pelo tabelião, tantas outras coisas que podem ser feitas no cartório. Por que nós não podemos fazer um inventário se tem testamento, se somos nós que fazemos os testamentos? Então tem muita coisa que é consensual, que está lá atrapalhando a vida dos juízes, deixa a jurisdição pesada para eles, deixa o conflito, litígio para eles, e mandem para nós tudo que é consensual e nós faremos muito bem. Com certeza, Gilé, com certeza, o que você falou representa, sim, o anseio da maioria da classe dos notários registradores. mesmo porque já somos capacitados, temos toda a estrutura, capacidade, empenho e dedicação, nada mais justo, essas questões. Especialmente também, que eu observo, a questão da uso campeão, alguns cartórios estão com um certo receio de praticar. Gente, está lá no código de processo, está lá nas nossas normas, vamos praticar. Gilé, eu só quero, inicialmente, assim, do fundo do coração, agradecer a oportunidade, você que vestiu a camisa, abraçou, vestiu e abraçou, sabe? A oportunidade, está conversando com você. O projeto Live, Zotaria, gente, é isso, é unir a classe, divulgar informações, ideias, compartilhar as ações desenvolvidas, e, acima de tudo, conhecer um pouquinho mais, né? Como dizia um filósofo, Mário Sérgio Cortello, que o conhecimento serve para encantar, né? Então, eu só quero agradecer a você, a oportunidade, o espaço, agradeço a Noreg Mato Grosso, agradeço o nosso presidente, José de Arimatea, quero agradecer também a nossa secretária executiva, eu falo ela extra, extra, a da minha querida Nete, Andréia também, o Vinícius, que empenharam o máximo para a concretização desse projeto, eu fico muito feliz. Pessoal, eu quero deixar um recado também a todos os colegas notar-registradores, se você tem interesse em participar do projeto Live, Memórias Notariais, entre no site da Noreg, faça sua inscrição, venha contar um pouquinho da sua história, venha compartilhar um pouquinho das suas informações, dos seus projetos que estão desenvolvidos no seu cartório, porque juntos somos fortes. Somos fortes, só as suas considerações. Joia, eu queria convidar a nossa colega Ulda, do segundo ofício de Arenápolis, para fazer a segunda, participar do segundo encontro do projeto Memórias, olha aqui, tomando esse vinho maravilhoso, Piriquita, super empenho! É uma delícia, adorei participar, me sinto muito honrada, espero ter contribuído de alguma forma, espero ter mostrado um pouquinho do que é Vilaire, e estamos juntos aí na atividade, que todos contem comigo. Um grande abraço para todos. Gente, um forte abraço, um forte abraço a todos, um beijo, uma boa semana, e até a próxima. Tchau, 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 car режим que vocês dizem tchau, 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 tchau. Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena O José eu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Verão Eu vou poetry Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir a Madalena Eu vou falar pra todo mundo 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 Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada O samba não mexe, não mole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo Eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo Eu sou filha de São Salvador Falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita Opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando entra no samba Direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo Eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando entra no samba Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo E vira os olhinhos, dizendo Eu sou filha de São Salvador Da bataiada Da bataiada, da bataiada, da bataiada Baiando Da batalha da, da batalha da, da batalha da